Paulo, resumo da operação que ocorreu no Lago de Furnas, principalmente na região de Capitólio. Exatamente. Ontem nós falamos aqui que forças de segurança de Minas Gerais e instituições parceiras, elas realizaram essa nova fase da Operação Mar de Minas, a Mar de Minas 2, e ela foi realizada ali no Lago de Furnas, em Capitólio. E hoje nós trazemos aí o balanço da operação, que teve início no dia 17 de fevereiro, e elas se encerraram no último domingo, domingo de Páscoa. Ao longo da Operação Mar de Minas 2, os profissionais apreenderam mais de 2 milhões de reais em produtos e 600 unidades de drogas, sendo 6,5 kg de cloridrato de cocaína. Bem, para os deslocamentos foram empenhadas 105 viaturas e 10 embarcações. As instituições apreenderam 121 armas de fogo, 33 armas brancas e 17 simulacros. Nas frentes preventivas e repressivas, 862 pessoas foram abordadas, 72 autuadas por dirigirem embriagadas, 47 por recusarem a fazer o teste do bafômetro e 651 autos de infração foram aplicados. Foram também fiscalizados 757 veículos, 630 apreendidos e 47 veículos foram recuperados. Bem, de acordo com o diretor de operações da Polícia Militar, o coronel Flávio Godinho, as ações preventivas e de repressão qualificada, elas são fundamentais para que mineiros e turistas possam se sentir seguros e que possam aí usufruir das belezas oferecidas pelo nosso Estado, proporcionando prosperidade ao turismo. Foram presas e autuadas 745 pessoas e 34 jovens apreendidos. A Polícia Civil também lavrou mais de mil termos circunstanciados de ocorrência e instaurou 2.424 inquéritos e concluiu outros 2.521. Já a Marinha do Brasil, por meio da Delegacia Fluvial de Furnas, tomou frente nas ações de fiscalização do tráfico aquaviário. 655 embarcações foram fiscalizadas, 36 notificadas e 5 embarcações foram apreendidas. Dos condutores abordados, 13 estavam inabilitados e 1 estava embriagado. 5 bares flutuantes foram notificados e um local foi interditado. Bem, já as fiscalizações dos veículos aéreos foram comandadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, com 24 aeronaves inspecionadas, 23 aeronautas e 16 locais fiscalizados. Uma operação muito grande, robusta, com efetivo que tomou frente tanto por terra, água e ar. Exatamente. Então a polícia militar dando aí resposta à sociedade num momento em que houve uma frequência muito grande de turista aqui na região do Lago de Furnas e várias pessoas por irregularidades tiveram aí as suas penalidades. Exatamente. Amém.